Ficou o Nicolas, chapeleiro maluco, Alice do Saúde das Maravilhas, palmas! Nicolas? Tá vindo lá? Rapidão, Nicolas, rapidão! Negue a impriminação, hein? Ah, entrega pra ele ali, bonitinho. Luiz, Luiz! Ali. Foto. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nicolas. Parabéns novamente. Em segundo lugar, ficou o Arthur. E no Taichou, e no Yasha. Palmas! Chega mais aí. Parabéns, então, Arthur. Segundo lugar. Primeiro lugar, então. Calma aí, vamos registrar a foto do Arthur aí, vencedor. Segundo lugar. Beleza, obrigado. Parabéns novamente, Arthur. E em primeiro lugar, Ficou o dele. Caetano, voca a noite em primeiro lugar. Tá lá abraçando o Coringa. Vem rapidão, Caetano, vem rapidão. Acabou, acabou. Parabéns, então, Danny. Parabéns, então, Danny. Está encerrado o Anime Bans. Todo o público, todos os staff, todas as equipes, parabéns. Muito obrigado e até ano que vem.